Sr. Presidente, Sr. Deputado de Passos Coelho, queria em primeiro lugar felicitá-lo pelo sucesso que tem na sua bancada, o que só pode auspiciar um bom Congresso no próximo fim de semana. Sr. Deputado, quanto à estratégia estamos entendidos, porque todos nos lembramos o que é que foi a sua estratégia. A sua estratégia foi cortar salários, cortar pensões. Eu peço aos Srs. Deputados para não tornarem esta reunião muito tensa, até porque o tempo do PSD já foi excedido em um minuto e meio, se continuam, digamos, a fazer interpolações deste género, excedem a mais tempo ainda. Faz favor. Sr. Primeiro-Ministro, peço-lhe para continuar. Vou tentar, Sr. Presidente, mas não é fácil, não é fácil. Quanto à modernização do Estado, simplex de posto na gaveta. Quanto à inovação, combate à política de ciência. Quanto ao ensino, aumento da taxa de insucesso, diminuição da taxa pré-escolar, diminuição do número de estudantes a frequentarem o ensino superior. O Sr. Deputado quer uma medida concreta, eu dou-lhe uma medida concreta. Vamos universalizar o ensino pré-primário a todas as crianças de até 3 anos. Porque apesar do Sr. Deputado, porque apesar do pré-escolar lhe suscitar esse sorriso irónico e desagradar violentamente à sua bancada, a verdade é só uma. A verdade é só uma. É que ainda esta semana o Conselho Nacional de Educação revelou que a taxa de insucesso ou de insucesso escolar das crianças que acederam ao pré-escolar e das crianças que não acederam ao pré-escolar é uma diferença de 50%. E por isso, universalizar o pré-escolar a todos é aumentar e criar condições para melhorar, efetivamente, o combateu em insucesso escolar. Agora, a diferença de política e de estratégia está aqui. Para nós, a prioridade é promover o sucesso do percurso educativo das crianças. A sua estratégia é só uma. É a crença que quanto mais exames, mais chumbos existem e quanto mais chumbos, melhor se apura a raça dos eleitos. Muito obrigado, Sr. Deputado.